Olá, pessoal! O Jota está lançando, nesse final de ano, o e-book Risco Político. Diariamente, os assinantes do Jota recebem a newsletter Risco Político, escrita pelo nacionalista-chefe em São Paulo, o Fábio Zambelli. E ela é uma newsletter que antecipa, para quem quer saber o que vai acontecer em Brasília, para não ser surpreendida pelos acontecimentos políticos, econômicos, enfim. E aí, gostaria de saber, antes de falar sobre o e-book, Zambelli, gostaria de saber com você como que surgiu a ideia de fazer a newsletter e, principalmente, qual foi o objetivo inicial dela? O nosso objetivo inicial foi, no meio da pandemia, quando explodiu a crise sanitária em março de 2020, fornecer para o assinante do Jota um panorama da governabilidade, porque a gente detectou, naquele momento, que o risco institucional aumentou, o risco político aumentou e o risco fiscal iria aumentar. E esses riscos são os mais relevantes para o nosso assinante, para a nossa base de assinantes. A newsletter diária foi uma ideia que nós desenvolvemos e colocamos em curso, aí no meio daquela semana inicial da pandemia, porque a gente entendia que era preciso diariamente oferecer para o assinante as condições reais da governabilidade. Como é que o Jair Bolsonaro estava se sustentando politicamente, se sustentando institucionalmente, economicamente e também perante o mundo. Então, a newsletter surge com esse objetivo de trazer informações da nossa apuração qualitativa, mas adicionada aos nossos instrumentos, as nossas ferramentas de dados, que são fundamentais no Jota, para que nós pudéssemos oferecer para o assinante um retrato fiel das variáveis que dão sustentabilidade ao governo Bolsonaro. Qualquer governo, nesse caso específico, governo Bolsonaro. Que havia uma preocupação sobre, inclusive, a perspectiva de risco de o presidente não terminar o seu mandato, porque uma crise sanitária dessas proporções era totalmente desconhecida, inclusive, para nós que estávamos cobrindo. A decisão de criar a newsletter, e eu acho que foi bem sucedida essa iniciativa, foi fornecer para o assinante, diariamente, condições de avaliar se existe risco para o governo, se existe risco econômico, se existe risco institucional, e qual é a percepção geral da imagem do país lá fora. Então, basicamente, foi essa gênese e esses eram os objetivos iniciais da newsletter. É dar aquela previsibilidade que o Jota dá aos assinantes dele, né, Zambelli. Fala um pouco para a gente sobre como é esse monitoramento das variáveis da governabilidade do governo, enfim, como é que vocês chegaram para esquematizar, enfim, como tirar essa ideia do papel e o que o leitor encontra lá. Muitas vezes, no final do dia, essa leitura da newsletter, ou no início do dia seguinte, a depender do horário que o assinante abre a sua caixa postal, ele permite ao assinante ou encerrar o dia ou começar o dia, tendo um retrato do que Brasília está pensando do governo, e para onde está indo o governo. E aí nós estabelecemos algumas métricas e alguns parâmetros para dar também ao assinante a possibilidade de acompanhar no transcorrer do ano e dos meses uma espécie de sobe e desce, uma espécie de curva de aprendizado com aquelas variáveis. O que a gente monitorou? As relações do presidente do executivo, no caso, com os poderes legislativo e judiciário, que sempre foram muito tensas e vieram no processo de acomodação a partir do início de 2021, com a eleição do Arthur Liri e do Rodrigo Pacheco, mas durante o ano de 2020 foram uma verdadeira montanha russa. Com o Supremo Tribunal Federal, também, que é um ativo importante na cobertura do Jota, até pela origem do Jota e pela expertise que o Jota tem no acompanhamento do judiciário, passou a ser uma variável fundamental a relação do executivo com os outros poderes. Outra variável que a gente acompanhou também desde a origem da newsletter é a variável de relação com os governadores. A gente entendia, naquele momento que a pandemia ganhava proporções dramáticas, que o presidente rompeu a sua relação com os entes federados, com a boa parte dos entes federados, com governadores que hoje são, na sua imensa maioria, oposicionistas, naquele momento você tinha um risco ali no pacto federativo que impunha e ainda impõe riscos para a governabilidade. Então, nós começamos a monitorar, desde o princípio, essa relação do presidente com os estados. Nós também, por óbvio, monitoramos a agenda econômica, portanto, a vitalidade ali da pauta do ministro Paulo Guedes, como é que ela estava dentro da equação dos poderes e da temperatura, como disse, de Brasília, como estava sendo recebida essa plataforma ali liberal, de reformas, de privatizações, que o ministro Paulo Guedes apresentou ali no início do governo como credencial. Nós acompanhamos também outra variável que é fundamental para o Bolsonaro, que é a sua relação com as redes sociais, o impacto digital do seu discurso e, para isso, nós fazemos, eu faço pessoalmente um monitoramento, um acompanhamento das expressões mais buscadas envolvendo o Bolsonaro todos os dias, em ferramentas ali que mostram, de alguma maneira, não a manifestação ali dos robôs, dos aliados, dos retratores, do presidente, mas muito mais o interesse orgânico, das buscas orgânicas relacionadas ao governo e ao presidente. E também, por fim, eu acho que foi um acerto, a gente ter acompanhado desde o princípio a variável de repercussão internacional, porque a imagem do país, queira o governo ou não, ela é transmitida para o resto do mundo, sobretudo pela cobertura dos veículos internacionais, dos correspondentes que estão aqui, e das principais redes, os principais jornais e revistas do mundo. E nós olhamos essa repercussão, porque em alguns momentos houve uma dessintonia, digamos assim, entre o que estava sendo veiculado aqui e o que estava repercutindo lá fora. Quando você revisita essa produção da newsletter de risco político desde março de 2020, você enxerga exatamente qual o ciclo da notícia, da informação, do bastidor e do impacto na governabilidade. Você enxerga, acho que permite para o assinante, olhando o que já foi produzido, desenhar ali um pouco de qual foi o... Enfim, qual foi a conduta, como é que foi a conduta do presidente, foi avaliada e foi qual o desempenho do governo, qual a vulnerabilidade, as principais vulnerabilidades do governo, as fortalezas do governo, os momentos mais críticos, os momentos mais favoráveis. Acaba sendo ali uma ferramenta de acompanhamento do pulso do governo e dos três poderes. E é isso também que os eleitores vão encontrar no e-book, né, Zambelli? É porque o risco político você tem... Analisa as variáveis ali diariamente, né? No e-book a gente vai poder acompanhar isso aí, a leitura ao longo do ano todo, né? Tem algumas coisas interessantes que a gente observa, já relativas a essa edição do e-book de 2021. O ano começou com uma altíssima expectativa em relação à agenda econômica, né? Existia uma expectativa, e os números autorizavam isso naquele momento, de que o presidente ia ter problemas em diversas áreas, mas a economia já teria passado o seu pior momento, projetando um ano de 22, no final de 2021, e um ano de 22, com indicadores melhores, tanto no aspecto do crescimento econômico, na retomada da atividade econômica, e até mesmo no campo do emprego, né? Existia uma expectativa muito grande de que 22 fosse um ano de olhar a pandemia no retrovisor, e a economia dando ali sinais de vitalidade. Isso era uma fortaleza política do ministro Paulo Guedes e na sua agenda. Se a gente for olhar como é que os gráficos se comportaram, né, assim, dessa agenda, Paulo Guedes, a agenda econômica em 2021, esse movimento se sustentou no primeiro semestre, muito porque o governo conseguiu aprovar algumas medidas no Congresso, e esses indicadores do primeiro semestre ainda não eram tão negativos, mas a partir da virada do semestre, claramente tem uma derrocada nessa agenda, muito elevada pelas revisões constantes que foram feitas do crescimento, né, para 2021 e 2022, né, a inflação notadamente impactou ali o discurso da equipe econômica, não tem ministro da economia que consiga, enfim, fazer valer uma agenda positiva com as pessoas tendo que pagar mais caro todo dia pelos produtos básicos, né, e tendo os seus salários cada vez mais defasados, o poder de compra das pessoas muito impactado, um aumento progressivo da miséria, da fome, que hoje é um problema que não estava na agenda com essa intensidade na virada do ano passado, isso gera uma, gerou ali uma fragilização, né, da agenda do Paulo Guedes com a classe política, a classe política passou a priorizar o pagamento dos programas sociais, do auxílio emergencial, o auxílio Brasil e outros benefícios, transferências de renda, isso desorientou um pouco ali, acho que a equipe econômica, que vinha com um pacote muito definido de medidas estruturantes, mas que dependiam em boa medida do Congresso Nacional, e também não tinham ali nessa, no horizonte, a necessidade de muito estímulo, de muito gasto social, isso veio com a pandemia. E aí, acho que o ministro tentou adaptar, está até agora tentando adaptar o seu discurso a esse momento, né, mas ele sofreu derrotas importantes, e elas estão bem ali expressas nos nossos gráficos de variáveis, porque é quando o ministro, por exemplo, teve que recuar ali no teto de gastos, quando teve aquele momento, o famoso waiver day, que foi o dia em que ele pediu licença para gastar, aquele momento foi muito marcante para o ano, na minha avaliação, porque o mercado tinha muita confiança na capacidade do Paulo Guedes em segurar esse trator ali do gasto público, né, e ali naquele momento ficou claro que as pressões, as demandas políticas, as demandas eleitorais, e a mesma urgência de se pagar um auxílio para a população mais carente, elas viraram ali um mantra do governo e do Congresso, e ele passou a ser ali uma espécie de passageiro dessa nave em Brasília, né. Isso está muito expresso nos gráficos das variáveis da governabilidade, como a economia deixou de ser um ativo do governo e passou a ser um passivo com muitos desafios para 22. Um outro ponto que também está retratado nessas variáveis é a tensão institucional, a tensão com o Supremo, que teve aquele momento ali crítico no dia 7 de setembro. Os gráficos mostram bem como esse processo recrudeceu ali na semana anterior ao 7 de setembro e depois com aquela trégua do presidente com os ministros do Supremo, que já, sabendo que já não existe mais, ela já durou pouco, né, mas como ela, de alguma maneira, ajudou a estabilizar as variáveis da governabilidade. Então, eu acho que acaba sendo muito útil para a gente observar esses movimentos, porque no dia a dia eles às vezes escapam de uma avaliação mais de... Eu brinco que a pesquisa é igual à pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral geralmente é uma fotografia, né, e nós temos no Jota o agregador, que reúne todas as pesquisas, todas as fontes de dados e produz, não uma fotografia, mas um filme, né. A newsletter e essas variáveis, ela ajuda a mostrar o filme do governo Bolsonaro. Não é uma foto do dia. Se você olhar todo o conjunto da obra, você vai ver o filme do governo Bolsonaro e em que estágio que ele está agora. Então, caros leitores, né, que quiserem ver esse filme, como foi esse filme aí do ano, com essas variáveis, podem baixar o e-book gratuitamente no nosso site. É só se cadastrar e na mesma hora tem o e-book aí gratuitamente para ver esse filme de como foi o ano aí no governo Bolsonaro com todas essas variáveis. A previsibilidade é a missão nossa aqui no Jota, né, a gente procura desenhar toda a nossa cobertura para fornecer ao assinante essas condições de tomar melhores decisões e mais seguras, né, do ponto de vista institucional e de informação. E a newsletter também cumpre esse papel de antecipar o movimento, né. Esse ano a gente conseguiu, na newsletter, antecipar muitas coisas interessantes. Eu vou citar algumas delas. Com a pré-candidatura do Sérgio Moro, quando estava completamente fora do radar, em setembro a gente já trouxe muitos detalhes de como madura ela estava, né, e da disposição dele em voltar para o Chaves eleitoral. O auxílio emergencial, toda a crise do auxílio emergencial e o auxílio Brasil de 400 reais, nós sempre cravamos ali na newsletter que era a tendência que a classe política vencesse a guerra com a classe, com a ala econômica do governo, desculpe, fazendo prevalecer essa demanda pelo auxílio de 400 reais. Nós conseguimos também ali no mês de março, quando o nosso analista do judiciário, Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jó, antecipou a decisão do ministro Fachin, monocrática, a princípio, dando as condições de elegibilidade para o ex-presidente Lula. Nós também tratamos na newsletter de todos os dobramentos daquela decisão. Isso para trazer alguns dos... Ah, lembrei de um que é importante, porque gerou muito estresse no final de ano, que foi as prévias do PSDB. Havia várias consultorias, várias análises dizendo que havia favoritismo para o Eduardo Leite. Nós sempre mantivemos a nossa posição, o nosso call, de que o João Dória era o favorito para vencer as prévias. Isso se concretizou agora no mês de novembro. Então, só para lembrar de alguns movimentos que nós conseguimos antecipar com bastante forma bem estruturada na cobertura. Então, na newsletter, não é só monitorar os movimentos e as condições de governabilidade, mas também com informação. Eu acho que o nosso objetivo é trazer também informação para antecipar as principais decisões dos três poderes. Então, acho que se eu pudesse resumir um pouco a newsletter é informação, análise e previsibilidade. Seriam esses três mantras que a gente procura seguir para produzir diariamente esse documento que o assinante recebe via e-mail e agora, quem tiver curiosidade, vai poder acessar no e-book que, de novo, acho que ele vai trazer um pouco esse filme do que foi o governo Bolsonaro no ano de 2021 e vai ajudar também a gente a tentar decifrar os próximos capítulos dessa odisseia cinematográfica que é o governo Bolsonaro. A odisseia continua em 2022 e o risco político vai estar aí analisando cada passo do governo, seja no âmbito econômico, no âmbito internacional, nas redes. Então, não deixe de baixar o e-book desse ano e acompanhar as newsletters também do próximo ano. E você, como está se preparando para a eleição mais tumultuada na história recente do Brasil? Tudo o que você vai descobrir só amanhã, você encontra hoje no Jota Pró Poder.